E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje vocês vão estar aprendendo a criar um menu inicial aqui na Xmask Mesmo depois de tanto tempo que isso tem como fazer Muita gente ainda fica pedindo, pra gente estar trazendo vídeo Eu sei que no YouTube já tem alguns tutoriais referentes a isso Mas sempre é scripts prontos ou... Tem muita gente que não sabe como usar um script pronto, onde colocar tudo Eu acho que é até isso, que a galera gosta aqui no canal Que eu crio o script do zero, ensino a criar e tal Então eu vou estar trazendo pra vocês E como sempre, hoje eu vou ensinar vocês a estar fazendo o script do menu iniciar Eu vou ensinar você a criar do zero e também vou ensinar a colocar no seu jogo Então espero que vocês gostem e entendam como faz, beleza? Então vamos lá, primeiramente você vai criar o mundo Que está aqui já o meu, o nome menu Então você vai criar o mundo aí Eu coloquei aqui com uma bola verde, pra gente ficar fácil de identificar aqui Cada coisa, né? Então deixa eu escolher isso aqui Ó, primeiramente você vai ter que criar um mundo Que esse mundo é onde vai ter o botão de jogar Então eu vim aqui em files Ó, o old aqui ó Clica e segura, novo Mundo, tá? Aí aqui você coloca o nome que você quiser Vou colocar aqui menu mesmo Menu E pronto Se eu carregar aqui A gente vai ter que abrir ele, tá? Então pronto, ó Esse aqui é o menu, né? Até o mundo onde vai ter o nome jogar E esse outro Aqui com a esfera verde é onde começa tudo, né? Então eu vou voltar pra ele Vou estar excluindo essa esfera aqui pra ficar mais fácil Pra gente identificar Pronto Exclui ela E quando chegar aqui, né? Quando você criar o mundo A gente vai estar indo aqui em UI, né? E vai estar adicionando um botão aqui, né? Um UI imagem vai estar colocando um botão com o nome jogar Novo jogo, né? Então você escolhe aí o nome que vai ser Né? Vai vir aqui, ó UI imagem, né? Eu vou estar colocando aqui uma imagem que eu já importei pra cá Ó Essa imagem aqui com o nome jogar, ó Ó Aqui, ó Tá vendo? Então você adiciona aqui um Uma âncora, se quiser, tá? Pra ficar mais fácil de De colocar tudo aqui Deixa eu Ver aqui como fica aqui no Tá no meio já Tá um pouco grande, velho Você 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 deixa aí o que quiser, tá? Colocando aqui No meio Pronto, deixa aí mesmo Deixa aí mesmo Você deixa aí bem centralizado, né? Pronto Tá aí quando vamos jogar A gente agora adiciona um Um evento list, né? Ó UI Evento list E coloca aqui, né? Deixa eu mudar o nome Colocar aqui o nome de botão mesmo Botão E no evento list Botão também, ó Botão Pronto Deixa eu salvar aqui, né? Pra não sair isso Salvei Beleza Então Criou tudo aqui A gente já pode estar saindo Desse mundo aqui E tá abrindo o World, né? Agora vocês podem ver, ó O World tá assim E o menu Tá assim A gente clica no nome jogar E começa o jogo Pronto Agora com esse menu, né? Com esse mundo Que a gente colocou o nome jogar Aberto A gente vai criar um script E vai adicionar nele, né? Então Clica aqui Clica e segura o nome file Novo Node script Show, ó A gente quer ir colocar o nome aqui Vou colocar Menu também, ó Menu Pronto Dá um continuar Cadê? Pronto Vai abrir o script A gente vai adicionar uma variável aqui Que vai identificar O que vai ser aberto Então a gente coloca aqui, ó É o mundo que vai ser aberto, né? Então o mundo Do tipo file, né? Que vai carregar um objeto Então misc File Show Agora a gente volta E aqui no update, né? A gente coloca aquela Busca padrão normal, né? Que é pra identificar O botão, né? Então Nova condição Aí coloca tudo aqui normal Que a gente faz, né? Normal It's mask Cadê? Input Cat key E aqui a gente deixa aqui no string Né? E vai estar colocando o nome do botão lá Né? Que o nome é jogar Mas o botão Eu coloquei de botão mesmo, né? Então Botão A gente deixa um down Né? Que a gente vai clicar só uma vez E aqui Outras opções A gente dá valor E o último aqui, né? Tá em falso A gente deixa em true Né? E no only true Né? No only true A gente adiciona um novo executor único Né? Que vai ser Pra estar carregando o mundo Né? Então Novo executor Único Aí vai estar colocando aqui Ó It's mask World control E ao invés de ser fim de object A gente vai estar colocando Load world Né? Que vai estar carregando o mundo Né? E o mundo Qual é? Aquele que a gente adicionou na variável Né? Mundo Pronto Agora a gente volta 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 Né? E você adiciona esse script Em qualquer lugar que você quiser Né? Na câmera No World control Né? Em qualquer lugar que você quiser Aqui Tá deixando no World control Né? Adicionar script Pronto A gente vai abrir o script E vai estar colocando o mundo aqui Né? Que o mundo no caso É aquele que tem a esfera verde Né? E ele já está aqui Ó Né? Select Pronto Agora a gente vai salvar aqui Ó Deixa eu salvar aqui Salvou Agora vamos dar um play Olha só o nome jogar Quando a gente clicar no nome jogar Foi pro mundo Né? Aí deixa eu dar um cancelar aqui Ó Clica em jogar Foi pro mundo Tá? Aí pra voltar pra lá Era interessante Se a gente tivesse um botão aqui De De tente novamente Né? Se a gente morrer e tal Isso aí já é tela de morte E isso Você tem que morrer Pra ir pra tela de morte E a gente não colocou Nenhum inimigo aqui Né? Isso aí faz parte de uma série Que eu tenho parado E talvez eu comece Né? Então Talvez vocês aprendam também A fazer uma tela de morte Mas por enquanto Tá aí Né? Então você pode personalizar Do jeito que você quiser Né? É Com o nome jogar Ou O nome Começar e tal Né? Mas já tá aí Né? Espero que vocês tenham entendido Aí como é que faz Esse menu Né? Eu só quero já Deixar claro aqui pra vocês Que talvez eu comece Continue, né? Com a série de três vídeos Que eu fiz aí Que é Criando um jogo FPS de zumbi Night Smash Né? Eu tinha parado E tem muita gente Que tá pedindo, né? Ué, faz Como é que faz Barra de vida? Como é que Deixa um inimigo Te atacar? Não sei o que Então eu vou tá fazendo Tá? E incluindo essa série Vai ter esse vídeo aí Né? Onde eu vou ensinar A fazer uma tela de morte Também Né? Porque eu pretendia fazer Só nesse vídeo Tela inicial E tela de morte Né? Mas que Como eu já falei Pra gente Fazer tela de morte A gente tem que morrer Não tem nada pra atacar aqui Né? Então Eu vou continuar aí Né? Como esse vídeo vai sair na quinta Sexta-feira Eu ensino pra você Não Segunda Né? Segunda-feira eu começo Com a série de novo Né? De criando um jogo FPS aqui pra vocês Tá? Então vocês vão aprender aí Como é que fazer Tudo aí, né? Pra levar dano Barra de vida Tudo isso Tá? Que eu não tenho ensinado ainda E tem muita gente Que tá pedindo Já faz algum tempo Aí Beleza? Então tá aí Né? Jogar E começa o jogo Beleza? Então espero que vocês tenham entendido Qualquer dúvida Se deixa nos comentários Que eu sempre respondo Todo mundo aí Beleza? Então vamos ficando por aqui Até segunda-feira Né? Com a continuação aí Né? E a volta da série do FPS Muita gente tá pedindo Valeu